Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gaspar da Best, mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma situação que pega todo mundo às vezes surpresa ou impede de conseguir um bom crédito, uma boa oportunidade, que é falar um pouquinho sobre análise de crédito e quais são os documentos necessários para você conseguir um bom crédito. E para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para quem está se programando para comprar um imóvel, fazer um financiamento imobiliário ou até mesmo para levantar aquele capital para injetar na sua empresa, para empreender, quitar algumas dívidas, ou até mesmo comprar um outro imóvel, uma oportunidade nesse momento que a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades. Então se você está enquadrado nesse contexto, fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Bom pessoal, antes da gente falar sobre análise de crédito, como que é analisado, quais são os documentos, eu quero explicar para vocês a cabeça de um analista de crédito e qual que é a metodologia que os bancos usam para analisar o crédito de uma pessoa, de um cliente que vai contratar. Bom, a metodologia mais utilizada e mais conhecida no mercado são os 5 Cs do crédito. O que são os 5 Cs do crédito quando vai analisar o cliente? Vai analisar o caráter dessa pessoa, ou seja, como ela vem honrando os compromissos, ela é um bom pagador, qual que é o histórico financeiro que ela tem, para analisar o caráter dela. Depois, a capacidade, a capacidade de pagamento, ou seja, se essa pessoa tem condições financeiras para arcar com aquele crédito que ela está contratando. Depois, vai analisar o capital. O capital é como o líquido que essa pessoa é, quais são os resultados que ela tem. Ela é uma pessoa que realmente tem bons resultados, tem bons ganhos, bons lucros, às vezes quando é uma empresa, é analisado isso no capital. A condição é quando analisa o contexto que essa pessoa está inserida, o mercado que ela está inserida, o mercado de trabalho para aquela empresa, se é promissor, se não é, está em queda, está em equilíbrio, ou seja, analisa esse contexto. Depois, a gente tem por último, no 5 Cs, o colateral. O colateral são garantias extra, além de tudo isso que é apresentado da capacidade, como uma garantia real, que é muito utilizada aqui no nosso negócio, ou seja, imóveis e outros patrimônios que caso esteja em risco essa situação de capacidade, bode em risco um pagamento, ele tem garantias colaterais para dar mais segurança ainda. Então, esses são os 5 Cs do crédito e essa é a metodologia mais usada pelos analistas e pelos bancos. Bom, e agora que a gente já sabe a metodologia dos 5 Cs, vamos entender quais são os documentos que você precisa fornecer para a instituição para conseguir um bom crédito e como eles são analisados usando a metodologia. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender o seguinte, quais são os documentos que eu preciso fornecer para a instituição para ser feita uma análise de crédito a meu respeito? Bom, eu preciso entregar os documentos de renda, que os dois principais são os extratos bancários, para ver a movimentação, uma vez que às vezes você não é comendista daquela instituição que você vai estar solicitando crédito, ele precisa olhar a sua movimentação bancária, e o seu imposto de renda, tá? Depois eu vou dar uma dica no final de como você está bem preparado para isso, se organizar para isso. E depois tem um outro porém aqui, que seria uma questão de profissão. E como eu tenho profissão? Porque uma documentação pode ser variável de acordo com a sua atividade profissional. Vamos usar alguns exemplos? Se você for assalariado, a instituição vai precisar de três últimos olerites. Se você é um servidor público, os contra-cheques, se você é empresário, vai pedir a documentação da sua empresa para que comprova que realmente a empresa é sólida para você ter as retiradas. Ou seja, então ele vai modificar em alguns casos de acordo com a profissão. E depois os documentos pessoais para que de fato confirmar que é você, fazer algumas consultas sobre o seu cadastro. Então a documentação consiste em documentos pessoais e documentos de renda, e o de renda vai variar de acordo com a sua profissão, beleza? Bom, agora vamos entender o seguinte. Agora eu consigo os documentos mais por cima, assim, né? Obviamente a gente inclusive tem lá no nosso portal um post que fala sobre todos os documentos, vocês podem ter acesso mais fácil a isso, mas aqui a ideia é explicar como funciona. Agora vamos lá. Chegou para a análise de crédito, a instituição, eu já sei que eles usam os 5Cs, como que eles vão, opa, 5Cs, como que eles vão analisar o meu crédito? Vamos lá. Questão de renda. Lembrem lá na capacidade, eles vão olhar a tua movimentação financeira, entradas e saídas, vão olhar o seu IR, ver o quanto você declarou para ver depois a questão do capital, qual foi o ganho que você teve, a solidez, o colateral também, quais são as garantias que você tem no seu IR. Tá vendo como é que eles analisam isso? E depois a gente vai ter na documentação pessoal, por que documentos pessoais? É onde eles fazem consultas no mercado. Consultam o Bacen, que é o sistema do Banco Central, para ver o que você tem ativo no mercado, se está de implante, não está, como está o seu comprometimento a longo prazo. Vamos analisar também os birôs que a gente conhece como Serasa, SPC, inclusive outros birôs que a gente nem conhece, mas existem. Ou birôs internos, que às vezes fazem cruzão com os dados, para ver o que? Por exemplo, a questão do caráter também, né? Lá com o Bacen, olha o caráter, olha como é que você é bom pagador, se tem dívidas, não tem, tem cheque, protesto, está entendendo? Então, na verdade, quando você entende lá uma metodologia, sabe os documentos e a gente sabe como eles analisam, aplicam os 5Cs, fica um pouco mais fácil de saber se você vai conseguir um bom crédito ou não. E se não está pronto para ser, sofrer uma análise, opa, acho que os 5Cs em alguns aspectos eu não estou 100%, você sabendo que eles pensam assim, sabendo os documentos, eu tenho certeza que você vai poder se preparar. Bom, galera, vamos agora então para a dica para quem quer de fato conseguir um excelente crédito, seja para comprar um imóvel, um carro, quer levantar um capital para a sua empresa, para um empreendimento, você tanto sonha, você já sabe então agora quais são os 5Cs, quais são os documentos e como é analisado. Então, qual que é a minha dica? Sabendo de cada situação dessa que é analisado, tome muito cuidado e tente, se você não está pronto, se preparar. Como? Vamos lá. Em relação ao caráter, não tenha suas dívidas em dia, deixe seu nome limpinho, se esforce muitas vezes para manter o seu nome, você ser visto pelo mercado como uma pessoa idônea, uma pessoa que cumpre com os seus compromissos. Em relação à capacidade, tem muitas pessoas que não quer dizer que elas não ganhem, ganhem, em questão de elas não movimentarem o que ganhem, não se preocuparem em fazerem contrato de prestação, de serviço, contratos com empresas, ou seja, não estão preocupadas em comprovar isso. Então, deixe comprovado. Você vai conseguir comprovar sua real capacidade financeira, porque as pessoas não conseguem comprovar. em relação ao capital, a gente pegar em relação aos resultados, isso tem muito a ver com o imposto de renda, qual os resultados que eu tive, a gente sabe que é um problema no Brasil, as pessoas não declaram tudo, mas se você quer ter uma vida certa, quer ter boas oportunidades, faça isso, declare os seus resultados, mostre essa solidez para as instituições financeiras. Em relação à condição, isso aqui obviamente é um pouco relativo, a gente não consegue obviamente mensurar, mas tem como você mostrar para a instituição que o seu mercado é bom, mas o jornalista não conhece o seu mercado, então às vezes mostrar uma pesquisa de mercado, um contrato legal que você tenha, mostrar algumas projeções do seu mercado é muito legal, então você pode transparecer isso para a instituição. E por último, o colateral seria as suas garantias, se você tem um imóvel, inclusive o colateral te ajuda a baixar uma taxa do empréstimo. Se você tiver a opção de contratar um empréstimo sem garantia, vá sempre pelo caminho de colocar uma garantia, você está dando mais garantia, de uma forma colateral, mais garantia para quem você vai honrar com aqueles pagamentos. Então galera, entendendo os 5Cs, a minha dica é essa, tentem em cada aspecto desse manter a vida de vocês reta, porque isso pode ajudar muito no momento de você querer realizar esse grande objetivo que você tenha, você ter acesso a capital barato, você ter acesso a capital pode mudar totalmente o seu jogo. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter ajudado muito vocês de verdade, a gente dessa maneira vai ajudar não só o consumidor, como o nosso trabalho de ajudar mais pessoas estando com a sua vida organizada. Então se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe em comentários para novos vídeos, está vindo muitas solicitações legais, inclusive essa foi uma solicitação de um de nossos clientes. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.